Música Chegou um momento que o mundo, ele está numa velocidade de transformação muito grande O que antes a gente demorava 5 anos, 10 anos para aprender Nesse momento você aprende numa live de 3 horas, é ou não é? Quantas coisas você aprendeu aqui comigo? Sendo que eu tenho que falar abertamente com todas as pessoas que estão me entendendo, que não estão me entendendo Que já me assistiram 500 vezes e quem chegou aqui agora Mas talvez o nível de informação que você aprende em poucas horas, em poucos minutos É o que uma vida inteira você não conseguiu entender Na velocidade da luz as transformações estão acontecendo Você decide se você quer ser o ignorante ou se você quer ser o desperto Por que que você pensa, 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 pensa e cocriar o contrário? Porque você não está focado naquilo que você quer Porque existe uma forma para cocriar todos os seus sonhos Existe uma fórmula Existe o processo criado por mim de emocentizar Emotizar Emocentizar Quando você não está em alinhamento vibrátil Em alinhamento Em alinhamento Você não consegue cocriar Você cocria ao contrário mesmo Então existe um passo a passo Existe um processo de cocriação Simples Fácil Infalível Para você cocriar tudo Tudo Basta você ver os depoimentos que eu postei de alunos do Holocet Que estão há 48 horas fazendo treinamento Que estão há 3 dias fazendo treinamento São mais de 5 mil novos alunos já inscritos no Holocet Nessa única turma de 2019 Então por que que você pensa, 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 pensa e cocria ao contrário? Por que? Porque o que você pensa está aqui Então olha só Aqui está o teu sonho Digamos que esse sonho aqui seja Passar num concurso Passar num concurso público Ganhar na Mega Sena Elenio, eu posso ganhar na Mega Sena com a cocriação de sonhos? A cocriação é para realizar os teus sonhos Se teu sonho for um sonho e tiver propósito Você pode conquistar qualquer coisa Se o sonho for do ego Você não consegue realizar nada Eu vou explicar sobre isso A nota para mim, Dudu, me cobra Ego Ego versus sonhos Centelha Vamos fazer uma das perguntas essa Passa para já aqui Ego Realiza sonhos Ou Se meu desejo é do ego Eu consigo manifestar Coloca por favor essa como uma das perguntas, tá? O que é isso? Ah, se eu quero Vamos lá para uma Vamos lá para uma perguntinha fútil De ego Ah, eu queria tanto ficar com aquela menina lá Com aquele menino Só porque ele é A mais top da escola Eu quero mostrar para todo mundo que eu peguei ela Hum E aí você traz esse sonho Ah, eu só queria trocar de carro Para mostrar que eu sou o cara Para mostrar para todo mundo Que eu sou o bom Eu queria comprar essa bolsa aqui de marca Não porque eu gosto dessa marca Porque eu tenho condições de usá-la Eu só queria me esnobar E mostrar para as pessoas Que eu Que eu tenho isso Que eu sou Que eu sou melhor Que eu sou o rei do camarote Qual que é O fator do ego Com manifestação Ou com o processo de sabotagem dos seus sonhos Então Por que que você cocria ao contrário Porque você quer O teu sonho Você quer a prosperidade Você quer o carro Você quer passar no concurso Você quer a alma gêmea Mas quais são as crenças que existem aqui Nos 95% Que estão Impedindo o teu sonho Vamos lá Você quer ter prosperidade Mas você tem raiva da Elaine Quando a Elaine fala do curso dela Você tem raiva da prosperidade do outro Significa que você tem raiva do dinheiro O dinheiro tem raiva de você Pronto Então você quer ser próspero Eu sou próspera Você acorda de manhã Eu sou próspera Eu Minhas contas estão pagas Eu sou próspera Eu sou próspera Durante o dia Olha que absurdo Onde é que você viu Se você acha das pessoas Então dá o teu treinamento gratuito Para as pessoas Olha só que absurdo essa pessoa Olha isso Olha esse cara que idiota E esse governo E esse prefeito Não A minha cunhada A minha amiga Esse é o teatro que você faz Durante o dia todo Reclamação Reclamação Julgamento Ódio E todas essas emoções Estão voltando para você Por quê? Levanta aí Olha lá Ó Aqui está você Aqui está teu sonho Eu sou rica E aqui no teu coração Está o sentimento contrário Teoricamente A tua ação Ela é No sentido contrário Então nesse alinhamento Pode baixar Nesse alinhamento Que é necessário estar Na mesma frequência O que acontece aqui No alinhamento A mente consciente Ela tem o pensamento Está aqui Eu sou rico O teu inconsciente Olha aqui o coração Dudu Olha aqui o coração O coração O teu sentimento É Reclamação Medo Escassez É mais ou menos Quando você usa A senha do curso do outro Você quer ter prosperidade? Vibrando escassez Comprando produto pirata Achando que está enganando alguém Tentando resolver O teu problema de prosperidade Com comportamentos De desonestidade De falta De miséria De escassez De pobreza Então o sentimento Ele é de escassez Teoricamente Olha aqui Olha aqui O que é isso aqui? É o teu comportamento O comportamento É a ação Do universo Então Eu vou trocar aqui, tá? Para você enxergar Então O que que acontece? A mente consciente Tem um desejo Dá pra ver Que é amarelo aqui Ela tem um desejo O sentimento É cinco mil vezes Mais poderoso De escassez E o universo Vai gerar Uma manifestação De escassez Está em alinhamento? Não Não está Entenderam? É necessário Com que esteja Em alinhamento Vibracional E neste momento sim Quando você pensa Sente e age Na mesma frequência Que é quando você Utiliza Esta fórmula aqui Para criar Tua nova assinatura Vibracional Você pensa e cria Você pensa e cria Conscientemente Então no holococriação O que que você faz? Você desprograma Essas emoções Negativas Você vai Desprogramar Tudo isso Inicia o processo Inicia o processo Inicia o processo de reprogramação Reprogramar memórias Da infância Inicia o processo De perdão O processo de gratidão O processo de aceitação Está aumentando A tua frequência Aqui Começa a aumentar A frequência E o aumento Da frequência Permite Com que o alinhamento Comece a acontecer E aí existe Um outro ciclo O ciclo Da programação De uma nova vida E aqui Você já está Em alinhamento Com os teus sonhos Amém